Na segurança privada, infelizmente, impera a cultura do medo. De um dia para o outro ficam sem trabalho. Há muitos trabalhadores com depressões por causa desta história da transmissão de estabelecimento. Eu durmo e acordo pensando na aplicação. Eu sou como um escravo, realmente. Já aconteceu de eu ficar 12 horas na rua e fazer 20 euros. Vão nos substituir por empresas de trabalho temporário. E nós próprios estamos a ser convidados para ir trabalhar para essas empresas de trabalho temporário. Transferências abusivas que chegam no próprio dia com a carta e vão embora. Faz falta a renegociação do contrato coletivo de trabalho para a indústria automóvel. Acabei por ter que aceitar a proposta de rescisão com muito acordo, contra a minha vontade. O Santander é um banco que gera lucros todos os anos. Eles são claros. Eles dizem, nós vamos destruir estes trabalhadores porque vamos colocar trabalhadores temporários. É uma empresa que apresenta lucros brutais. Por essas 12 horas de trabalho eu não recebi nada porque era um estágio não remunerado. Não são 8 horas de trabalho como deveria. Há quem trabalhe 16 e 17 horas por dia numa cozinha. Não se tem vida pessoal a trabalhar das 10h30. Nós basicamente vamos a casa dormir. A decisão do PS de manter as leis laborais do tempo da Troika é das principais razões para a estagnação dos salários médios em Portugal. Despedir trabalhadores com direitos para contratar precários tornou-se mais barato. Abusar de horas extra a preço de saldo em vez de contratar mais pessoas piora a vida de quem trabalha e de quem não tem emprego. O primeiro-ministro sabe-o bem e sabe-o há muito tempo. O PS não fez tudo bem, como creio que aliás tenha sido clara a minha opinião sobre essa matéria, ao longo destes meses. Eu dificilmente teria votado a causa de alterações à legislação de trabalho. Isso mesmo ouviu bem. Em 2012, António Costa criticava o então líder do seu próprio partido, António José Seguro, por ter viabilizado as alterações à lei laboral propostas por Passos Coelho. Não acredita? Ouça outra vez. Eu dificilmente teria votado a causa de alterações à legislação de trabalho. António Costa tinha razão em 2012. Foi errado cortar as indenizações por despedimento e o valor das horas extra. Mas porque mudou de opinião e é hoje o guardião dessas regras injustas que a Troika cá deixou. Esta intransigência é mais uma prova de que António Costa quis criar uma crise artificial e provocar eleições. Em vez de aceitar as medidas sensatas que o Bloco propôs para defender o salário e o emprego digno, medidas que o próprio António Costa já defendeu no passado, o Primeiro-Ministro achou que desta vez a boleia da pandemia é que poderia chegar à maioria absoluta. Essa maioria absoluta não vai existir. E o Bloco não desiste de compromissos claros. No dia 30, com o Bloco reforçado como terceira força, derrotaremos a extrema-direita e abriremos um novo ciclo que responda pelo trabalho e pela saúde. Conto consigo. E o Bloco reforçado como terceira força, E o Bloco reforçado como terceira força, o Bloco reforçado como terceira força,